Isso não deveria assustar ninguém, mas é peculiar constatar que o único campeão olímpico em atividade no MMA tá virando um dos lutadores mais cerebrais, sofisticados e completos do nosso esporte. Em outras palavras, Henry Cerrudo, que pisou no octógono do UFC basicamente como um wrestler unidimensional, tá virando um verdadeiro Gary Kasparov, grande mestre de xadrez. Isso porque ele entendeu perfeitamente o desafio que Domine Cruz trazia pra ele, adaptou e executou um plano com perfeição. Frio, calculista e paciente, ele dedicou os dois primeiros rounds e entregou 10 minutos pra tentar minar a mobilidade e a movimentação do Cruz, seu ponto forte. Eu tô falando de dezenas e dezenas de chutes nos dois joelhos operados do adversário, sem contar com chutes na linha de cintura também, aquela no fígado que tira todo o ar e o gás. É muito simples, o seu foco era no longo prazo, porque ele entendeu que a natureza é implacável, é impossível o Domine Cruz, hoje, com 35 anos, apenas um mês de preparo e tantas cirurgias que cá na ponta do pé por 25 minutos, como ele fazia em 2010. E foi exatamente na tentativa de um desses chutes na linha de cintura que o Cruz abaixou a cabeça, seu joelho entrou limpo e entregou à Cruz a sua primeira derrota por nocaute em toda a carreira. Cruz, de fato, perdeu o controle das pernas e caiu, mas se você me perguntar se eu achei a interrupção prematura, sim, achei. Dava pra deixar rolar pelo menos mais uns 5 segundos, né? Ele tava tentando se levantar, mas faltavam ainda mais 20 tantos segundos pra terminar o round e a probabilidade da sessão descarrego continuar era enorme. E agora é o seguinte, você pode achar Serrudo bobo, forçado, constrangedor, mas, meus amigos, contra resultados, não há argumentos. Vou repetir o discurso do próprio e ainda adicionar um nome, campeão olímpico, campeão peso mosca, campeão peso galo, com Demetrius Johnson, TJ de Lachó, Marlon Moraes e Domine Cruz no currículo. É aquele famoso, se tá puto, morre as costas. Agora, curiosamente, não sei de onde veio isso. Serrudo passou a mão no microfone do Joe Rogan e anunciou a sua aposentadoria do MMA. Disse que queria parar jovem, com 33 anos e a tempo de começar uma nova carreira. Disse que se dedicou de corpo e alma aos esportes de combate desde os 11 anos de idade. E agora que tem uma namorada, talvez seja até a sua primeira, que é brasileira, diga-se de passagem, gostaria de respirar novos ares. E aí a gente cai naquele lero de sempre. Acho eu que essa foi a última luta do Enserrudo com 33 anos de idade? É óbvio que não. Ele é lutador, é na luta que ele será mais bem pago e ainda mais agora, que seus cheques só vão aumentar. Depois da luta, inclusive, Eric Albarracinho, capitão América, treinador de wrestling do Serrudo, deixou a entender que se Dana White botar mais um zero no próximo cheque, ele muda de ideia. Mas, de repente, depois dessa declaração, não dá pra descartar o cara pelo menos dar aí uma pausa, uma parada de seis meses, um ano e abrir mão, quem sabe, do seu cinturão. E aí, nesse caso, o UFC teria que fazer uma disputa pelo título vago. E candidatos, obviamente, não faltam. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse massacre do CCC? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também falei sobre a derrota do Verdun, o nocaute em 18 segundos no que o Francis enganou. E a luta principal, Tony Ferguson vs Justin Gates. Vocês conferem os links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.